O mandado foi expedido pela segunda vara da comarca de Caxias. A prisão foi efetuada por policiais civis e militares na tarde desta quinta-feira. Yuri Leonardo Rocha da Silva tem 19 anos de idade e uma ficha policial extensa com diversas passagens por delegacias desde a adolescência. É um indivíduo envolvido em diversos crimes que aconteceram aqui na cidade de Caxias e esse mandado de prisão é de um processo referente ao assalto no posto Vila Nova na qual ele é apontado como um dos indivíduos participantes da quadrilha. Importante ressaltar a ação do juiz Anderson, que é o juiz da segunda vara. Ele foi muito rápido em expedir esse mandado de prisão e graças a ele nós conseguimos prender esse indivíduo na data de hoje. Após ser ouvido na delegacia, Yuri Leonardo foi encaminhado à Casa de Custódia de Presos de Justiça onde cumprirá o mandado de prisão preventiva.